Era por volta das 9 da manhã da última sexta-feira, quando o SAMU foi mobilizado ao bairro São Cristóvão. Lá, os socorristas precisaram atender ao condutor de uma bis, que ficou ferido ao atingir a lateral de uma caminhonete. O rapaz seguia pela avenida em direção ao centro da cidade. Mas no cruzamento com a rua Rio Grande do Sul, foi surpreendido por um carro que seguia no mesmo sentido e aguardava para fazer uma conversão à esquerda. Ao tentar desviar pela direita, a moto foi colhida por uma L200, que vinha no sentido contrário, e também acessava a Rio Grande do Sul. Ferido por conta do impacto, o jovem foi submetido aos primeiros socorros antes de ser levado para o atendimento médico. Até o momento em que nossa equipe de reportagem deixou o local, a polícia militar não havia sido acionada.